Se você entrou nesse vídeo para saber mais sobre a dona de Beth, você tá no vídeo certo. Eu quero te contar tudo sobre essa plataforma, como tem sido a minha experiência com ela. Te confesso que eu já tô aí há um bom tempo, né, no mercado, gosto bastante de fazer vários testes. E realmente vou te falar dela porque eu tô tendo sucesso com ela. Por que que eu resolvi te falar nela, né, nessa plataforma, nesse vídeo? Porque tá cheio de plataformas aí, né, com todos os testes que eu faço, que realmente, olha, você faz o cadastro, você faz o primeiro depósito. E no meu caso, eu sempre faço de 30 pra cima, né, que no caso aqui da dona de Beth, você tem bônus, você concorre a sorteios, enfim. Só que tem muitas casas por aí que tu vai lá, na hora de sacar, não consegue sacar. Começa as burocracias. Semana passada mesmo, eu fui fazer um teste numa outra plataforma. Como eu faço, né, e eu não consegui fazer o saque. Sabe por quê? Suporte demorado. Demorou muito pra responder, porque eu tentava fazer o saque e não dava. Ora, a partir do momento que você vai ali, eu tenho uma meta diária, né, claro, use dinheiro do seu entretenimento, né, Mas tem uma meta. E aí, eu quis sacar ali e não conseguia. Aí, comecei a falar com suporte, uma demora enorme pra me responder. E sabe o que que aconteceu? Quando me respondeu, começou a me pedir, exigir um monte de coisa e o pior pra mim de tudo, o que fizeram, foi me pedir. Que depositasse mais valores pra poder sacar o que eu tinha ganhado. Ora, é obrigação da plataforma fazer o pagamento, como a Dona de Bet faz rapidamente, é obrigação da plataforma, né, E eu não consegui receber, porque eu não ia pagar, né, mais um valor pra receber o que eu havia ganhado. Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo que a Dona de Bet realmente funciona, ela paga direito, tá? Você não vai ter nenhum problema, uma plataforma seríssima. É, uma dica importante, faça o seu cadastro, faça o seu cadastro novo, né, Faça o seu primeiro depósito de 30 pra cima, porque você concorre a muitos prêmios. Além dos prêmios, bônus, né, então assim, além de ser uma plataforma correta, você tem muito mais opção. Eu tenho feito ganhos diários e faço meu saque ali tranquilamente, sem problema nenhum, né? Então, realmente, eu te indico a Dona de Bet, tá? Vou deixar o site abaixo aqui na descrição pra você se cadastrar, porque tem vários sites aí que eles clonam enganosos, você vai lá, faz o seu primeiro depósito, joga e depois é bloqueado. Porque são sites aí de cópia, então, preste bem atenção e tome cuidado que eu tô te deixando o site oficial da plataforma Dona de Bet na descrição e no primeiro comentário fixado. E até mais!